Olha a minha casinha, eu, o calpão, tá tudo aí, ó. O pessoal chegou em cinco, já tinha cozinhado, e em um pouco mais de uma hora e meia a gente conseguiu começar a montar as manicas. Quando começou a chegar a estimativa da quantidade de chuva, principalmente na serra, muitos dias, e a combate de chuva aqui, a gente foi imaginando que a catástrofe ia ser ruim, mas foi muito pior do que o esperado. Eu sou assentada em Santa Catarina, mas aí estou contribuindo aqui na nossa escola por um tempo, e na ação de solidariedade todo mundo se soma, né? No fundo, todas as famílias que vivem no Rio de Janeiro já estão impactadas. Evidente que você tem algumas famílias que estão impactadas direto, que são em torno de 250 famílias, que foram perdendo tudo, inclusive suas casas estão hoje sumersas. Você tem mais um número de famílias que foram impactadas pela produção, e, enfim, aqui, na região metropolitana, são mais de 800 famílias que estão impactadas direta e indiretamente por essa tragédia que nós estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul. Música 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 Legenda Adriana Zanotto